Música Além da questão do trânsito, os moradores aqui do bairro Ilha reclamam também da falta de infraestrutura. Priscila, quais são as principais reivindicações da população? Bom dia, meu nome é Priscila, sou moradora do bairro Ilha. Eu acho que aqui a gente está precisando de muitas coisas. Como questão do quebra-mola, a gente teve uma vítima no último domingo, que foi uma menininha de 5 anos, o nome dela é Janaína, do Barro Branco. E eu acho que foi uma coisa horrível, tanto para a gente, como a gente são pais, mães, quanto para a família dela. Então, a gente precisa de muitas coisas aqui. Quebra-mola, luz, que a gente está uma vergonha, esse caso de luz. Ali em cima a gente tem uma valeta quando chove, barro desce, incomoda toda a população. Isso aqui está precisando de uma pracinha, a gente precisa de uma pracinha para as crianças brincarem. Porque como que a gente não quer que as crianças vão para a rua, sendo que não tem uma praça direito, não tem um calçamento direito, ônibus passa correndo. Os carros não têm, não têm, como que se diz, respeito. Tudo bem que isso aqui é uma pista, é uma pista, mas primeiramente isso aqui é um bairro, entendeu? Isso aqui é um bairro, a gente precisa de respeito. A única coisa que a gente está pedindo é respeito pela população. Como aqui a gente está precisando de tanta coisa, que se for falar tudo, na verdade, não vai caber nem num papel. É muita coisa, muita coisa. É quebra-mola, pardal, o que precisar de colocar aqui no bairro, a gente está precisando no momento. E não é só, a gente não está precisando só de falar que vai fazer, a gente está precisando que venham ver, que venham fazer. É isso que a gente está precisando. Se fosse só para falar, o caso que eu já tinha falado antes, falar, a gente já está cheio de falação. Fala qualquer um que fala, que vai fazer, que vai ajudar. A gente está precisando que venham ver. Hoje a gente fizemos aqui, hashtag somos todos para o Janaína, entendeu? Não é a primeira morte que a gente tem aqui no bairro, não é a primeira morte, não é o primeiro acidente, entendeu? Hoje a gente está fazendo por ela, pela família dela. Hoje pode ser a minha, pode ser a de vocês, pode ser de qualquer uma que pode estar passando pela mesma situação. Então, por favor, as autoridades, o tanto faz quem for que estiver no meio, venham ver como que a gente está passando, o que a gente está passando aqui no bairro. Temos de trânsito e hoje ela não está aqui. Manifestação tranquila, esse é o direito nosso, temos apoio da polícia. Com relação ao trânsito, qual a principal reivindicação de vocês aqui moradores? O quebra-mola, porque está precisando e os carros, caminhões passam em alta velocidade. Não tem uma faixa de pedestre, as crianças passam para lá e para cá correndo, ninguém respeita nada, é um perigo danado, é muito ruim a trânsito aqui. A gente já cansou de pedir já e nada foi feito. Feito mesmo os quebra-mola e outras reclamações que tem. F golda-mola e outra reclamações que tem.